E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, então bora lá assistir o vídeo. Pode falar de omelete, porque só derrota é clara. Cê sabe? Fica que ela precisa saber que pra você não dá. Cê não entendeu? Vou mandar cê se fuder. Parabéns pela rima, o trem falou mais alto que você. Não tem problema, a minha derrota é clara, fica preta, eu quero que ela chama. O que é que ela gema? Mas calma, sua mente tá presa numa algema. Clara e gema, mas hoje vai perder de novo. Junta a clara e a gêmea, PC Miss e Baba Ovo. E pro Neji você não encontra adjetivo. Tá ligado? Eu sou legítimo, eu te atinjo. Porque eu ando peladão e vou ao indígena da tribo. Demorou. Demorou, mas é sem que o... É o índio, mas que as consequências se arcou. Indígena da tribo, hoje eu vou falar pra tu. Indígena da tribo, fu. É porque eu vou praqueta pra na buceta e eu vou fazer que nesses ramos da aldeia. Tá tudo tranquilo, você morre na areia. Nadou na dona praia e eu comi a baleia. Não, não, não. Comeu a baleia. Vai calma. Fica quieto. Calma, você não comeu a baleia. Minha guima é xilharia, porque ela te baleia. Mano, você não entendeu? Agora eu vou fluindo. Baleia de baleia. Se é pinóquio, eu sou mentindo. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui no canal Rima Slow HD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. O que você decide rola? Eu tô nessa rima, tô te dando uma dica. Hoje você só fica, não sou o quebra-bola. Mas se eu fosse, meu mano, eu tô fazendo a improvisação. Eu tô nova escola, eu não quebro mola, eu só tô quebrando a cara do magão. Eu não tenho o melhor carro. Mano, essa corrida que você tá acelerando de Mercedes, eu tô indo, não é a pé. Pra botar pro seco aqui, mano, pode até ter calo. Debaixo do pé, juntamente com você, minha pé. Me mantém. Pra botar pro seco, você não vem. Não adianta queira mais de 100. Você não quer bola pra mim, mano. Você tá vendo como que vai ver? O que é isso? 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 O que é isso?